O FNEP é uma empresa pública e, fundamentalmente, o que a gente faz é apoiar e financiar a inovação. Apoiar a pesquisa, apoiar a inovação, apoiar a infraestrutura de pesquisa. Essa instituição aqui, a PUC, é uma instituição com a qual nós temos anos e anos de relacionamento. Nós não fazemos inovação, nós apoiamos a inovação. E por que esse tema da inovação é um tema tão caro, tão importante, sobretudo quando a gente olha para o ambiente público? Por que a gente tem que colocar recurso público nisso? Por que isso é alguma coisa que, de fato, faça tanta diferença para a vida das pessoas, para a economia, para a sociedade de uma maneira geral? Então, tem vários estudos que sinalizam nessa direção. Tem um trabalho do Levy Economic Institute que mostra que o 1% a mais de investimento em pesquisa e inovação traz resultados econômicos muito significativos para o crescimento econômico. E ele faz uma comparação, uma brincadeirinha com outras áreas, com investimentos em infraestrutura, investimentos em saúde, e mostra que o investimento em inovação é aquele que tem, considerando o conjunto de áreas que foram econômicas, aquele que mais alavanca, o que não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas apenas para dar uma ideia do que é. Tem um trabalho também interessantíssimo, desculpe, passei muito, tem um trabalho, estou me enrolando aqui, desculpe. Tem um trabalho também da União Europeia que vai na mesma direção. A União Europeia mostra que as principais inovações tecnológicas que ocorreram no período recente foram, em grande parte, alavancadas por pesquisas que contaram com o financiamento público, que tiveram apoio dentro dos programas comunitários. Tem um relatório também do FMI que mostra que é extremamente importante a importância da pesquisa pública para o desenvolvimento da economia, de uma maneira geral, e o quanto isso pode alavancar também de crescimento econômico, um pouco na linha daquele primeiro slide que eu havia comentado. Então, nós temos aqui, evidentemente, no Brasil, uma série de exemplos. Temos um exemplo clássico do setor de agronegócios brasileiro, que é um setor que se desenvolveu enormemente, e o crescimento da produção no setor de agronegócios, o crescimento da produtividade, ele não foi acompanhado pela expansão de área. Houve expansão de área, mas quando a gente vê uma produção que quadriplicou, uma produtividade que triplicou, não teve o mesmo impacto na área plantada do país. E isso se deve, em grande parte, a todo o esforço de pesquisa e inovação que foi feito na área, para lembrar, mas não só para lembrar, para um conjunto muito grande. E continua sendo uma fonte demandadora de soluções. Agronegócio, como o nosso amigo aqui do BNDES comentou, é hoje fortemente ancorado em novas tecnologias digitais que vão dando suporte à atividade, melhorando a produtividade, permitindo um uso mais racional, inclusive, dos recursos. Tem também uma brincadeirinha que a gente fez, que foi comparar, se a gente pudesse comparar, por exemplo, uma tonelada de circuitos integrados, aquilo que o Brasil praticamente só importa, e que tem muito conteúdo, muita tecnologia embarcada, e a gente pudesse comparar o valor disso, a gente vai ver um resultado interessante. Uma tonelada de circuitos integrados, para cada tonelada que o Brasil importa, se é que a gente possa medir dessa maneira, equivale mais ou menos a 1.750 toneladas de soja, a mais de 21 mil toneladas de minério de ferro. Não que não seja importante a atividade primária, a atividade extrativista, mas dá uma dimensão do quanto a tecnologia, o quanto a inovação pode trazer de resultado econômico, para além do bem-estar das pessoas, de uma maneira geral. Como é que o Brasil está nessa história? Eu acho que esses 15 últimos anos, não os dois últimos, mas os 15 anos que antecederam, foram períodos muito férteis, começando lá, provavelmente, no segundo mandato do FHC, e até mais ou menos 2014, por aí 2015, a gente teve um período muito interessante para a área de ciência e tecnologia, para a inovação de uma maneira geral. Nós tivemos mudanças muito significativas no marco legal, nós tivemos um conjunto muito maior de instituições participando dessa agenda, as novas agências de fomento, novos modelos de apoiar esse negócio, novos instrumentos financeiros, e mais recursos. Isso entrou dentro da prioridade nacional, pelo menos durante um certo período, se falava isso constantemente. Eu me lembro do ministro Sérgio comentando que pela primeira vez, quando se falava de política de ciência e tecnologia, se falava também de política industrial, se falava de política econômica, e as coisas caminhavam, vamos dizer, de maneira convergente. O resultado disso é que, nesse período mais recente, cresceu enormemente o número de alunos, de pessoas bem formadas, mestres, doutores, o número de cursos de doutorados, o número de pesquisadores cresceu enormemente no país nesse período, embora ainda não seja suficiente para o tamanho da população brasileira, mas houve um salto significativo, o número de grupos, grupos de pesquisas no país também representam, tem uma expressão significativa, e o resultado disso é que a produção científica brasileira cresceu enormemente, e o Brasil hoje está aí em 12ª, 13ª posição do ponto de vista de produção científica. Isso não quer dizer ainda que o tema, a qualidade, o impacto, tenha acompanhado, mas esse é um dado relevante por si. Há também o maior número de pessoas trabalhando em pesquisa, em desenvolvimento nas empresas, e quando a gente acompanha também o desenvolvimento, o quanto se investiu, o quanto tem se investido em pesquisa e desenvolvimento, houve também aumentos não tão significativos, está abaixo daquilo da meta que se esperava, a gente já deveria ter alguma coisa em torno de 2% do PIB, mas tem aí um ponto, em torno de 1,3% do PIB, pelo menos a última medição que foi feita, e isso é um tema importante. Qual é, assim, então, tem uma trajetória que é uma trajetória boa. Qual é o problema? O problema é que os outros também tiveram. Quer dizer, os nossos principais, para quem a gente olha, a Europa, Estados Unidos, a Ásia, etc., tiveram também uma trajetória extremamente importante na área de pesquisa e inovação. E aí o tema da velocidade faz todo sentido. Quer dizer, não basta fazer, tem que fazer e tem que fazer rápido, porque cada vez mais o ciclo de renovação das tecnologias se dá de uma maneira mais acelerada. E esse é um dos problemas que o Brasil claramente enfrenta. Quer dizer, nós temos, e além do mais, isso entrou na agenda dos países. Então, os países também passaram a investir mais e passaram a ter instrumentos, políticas e mecanismos para apoiar a inovação. Por outro lado, a gente lida aqui com um tema que é um tema que requer sempre visão de longo prazo. Você não faz pesquisa e inovação pensando em um ano. Você faz pesquisa e inovação pensando em cinco, em dez, em quinze, em trinta. E quem acompanha isso viu recentemente a China publicando o seu plano para os próximos trinta anos, com metas muito ousadas. Em algumas áreas, eles vão apenas seguir e acompanhar. Em outras áreas, não. Eles vão liderar. Eles é que vão dizer o que há de importante se fazer no mundo em alguns anos em determinados segmentos. Enfim, o problema no caso nosso é que, além da velocidade, nós tivemos uma ruptura naquele ciclo promissor que a gente vinha acompanhando. Tivemos perda de recursos e os últimos três anos, sobretudo, foram muito ruins. E não é ruim apenas pela questão fiscal, porque a gente não podia dizer mas o país todo entrou em crise, o governo está sem dinheiro, está alocando menos recursos. Não, não é só isso. Isso explica um pedaço da história. Foi feita uma escolha política. E essa escolha política precisa ser apontada. Quer dizer, o Ministério, pegando um exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia representava 3,5% do orçamento de custeio capital. Ele representa hoje 2%. O orçamento como um todo diminuiu ou ficou estagnado. Mas ele diminuiu. Ele é menor hoje. Isso, inclusive, integrando a pasta de comunicações. Então, houve uma escolha política que foi feita e a retomada pode ser sempre um processo mais doloroso. Ciência e tecnologia, inovação, precisa de política integrada. É preciso que você tenha políticas para esse segmento que ao mesmo tempo estejam integradas com políticas econômicas e políticas de bem-estar. É preciso que a gente tenha investimento público, é preciso que a gente tenha investimento privado, é preciso que a gente tenha visão de longo prazo e é preciso que a gente tenha foco. Não dá para ser bom em tudo. Dá para ser bom em algumas coisas, dá para ser líder em algumas coisas e outras a gente vai acompanhar. Isso é o que muitos países fazem. Esse gráfico aqui, ele dá uma ideia do orçamento das principais agências de fomento à pesquisa e inovação nos Estados Unidos. Então, está a DARPA, Defesa, DARPA-E, Energia, National Science Foundation, olhando para a pesquisa de uma maneira geral, National Institute of Health e algumas outras, a NASA e outros institutos. O orçamento deles em valor constante está da ordem de 70 bi por ano. E é isso, são 70 bi por ano, todo ano, vai sendo atualizado de acordo com a inflação lá que é bem baixinha, etc. A gente olha da mesma maneira o que outro país, China. A China, até os anos 90, tinha um PIB parecido com o Brasil. O PIB da China hoje é, sei lá, 100 vezes maior, 10 vezes maior que o Brasil, enfim, é uma enormidade. Não é só a inovação e a pesquisa que explicam isso, mas uma parte disso é resultado de forte investimento que foi feito em pesquisa e inovação, que explica esse resultado. Nos anos 70, a China não depositava uma patente nos Estados Unidos. E a Coreia e o Brasil estavam lá no 28º, 29º lugar. Hoje a Coreia está em 4º lugar, o Brasil continua em 28º lugar. Então isso dá um pouco o porquê que é importante o tema e porquê que isso tem que entrar de fato, tem que estar enraizado na agenda pública nacional. O que a FINEP tem a ver com isso? Bom, essa é a nossa missão. se a gente não fizer isso, a gente pode sair porque outros terão o que fazer. A gente apoia manutenção, expansão de infraestrutura, apoia pesquisa, incentiva parceria entre universidades, institutos de pesquisas e empresas, procura apoiar toda essa questão da atividade contínua de pesquisa e desenvolvimento nas empresas, empreendedorismo, enfim, o que a gente quer é melhorar a competitividade das empresas e, entre outras coisas, a gente procura também estimular uma maior participação de capital privado nesse tipo de atuação. Nós atuamos, temos um leque de atuação muito amplo. Isso é um pouco da nossa característica, da nossa virtude, também traz um pouco de dificuldade, porque a gente está olhando para a infraestrutura, está olhando para a pesquisa básica, mas estamos olhando também para a inserção, para a colocação de inovações no mercado, colocação de novos produtos, desenvolvimento de protótipos, enfim, e a gente procura, nesse caso, então, ter mecanismos de financiamento que dê conta dessa desse conjunto muito grande de objetivos que nos colocamos. A gente opera recursos não reembolsáveis na forma de subvenção para a empresa, recursos não reembolsáveis para universidades, institutos de pesquisas, recursos reembolsáveis em condições bastante subsidiadas, com longo prazo de carência de amorização, taxas de juros subsidiadas, e temos uma ação também de investimento, e é sobre essa última, essa ação de investimento que eu queria, participação, que eu gostaria de comentar um pouco mais, não vai dar tempo de falar sobre tudo, então eu queria focar um pouco mais nisso, porque é o que tem um pouco mais, que dialoga mais com a questão do empreendedorismo, das startups, que eu acho que é o que interessa, é o produto, vamos dizer, é o instrumento mais adequado para esse perfil. Quando a gente olha projetos de inovação das empresas, nós estamos olhando fundamentalmente para dois grandes itens. A gente está olhando a questão, o grau de inovação, se é uma coisa mais disruptiva, menos disruptiva, uma inovação para o mercado, se é uma inovação em plano mundial, e a gente está olhando também o quanto essa inovação é importante para aquele setor, porque esse também é um tema importante, às vezes não é alguma coisa disruptiva, mas é alguma coisa que é extremamente relevante para aquela atividade, para aquele setor, olhando para vários aspectos de produtividade, emprego, renda, essa coisa toda, O dinheiro da FINEP faz alguma diferença? Faz, faz diferença. A gente procura colocar o dinheiro naqueles projetos, nos projetos que, na nossa avaliação, geram inovações, no mínimo, para o mercado nacional e, se possível, para o mercado internacional. O financiamento público também, a gente verificou que ele tem um efeito muito positivo do ponto de vista de aumentar as colaborações. E esse é um tema muito importante. Por quê? Porque a gente colabora muito pouco. As empresas colaboram pouco, as instituições de pesquisa colaboram muito pouco. Isso é algo que a gente precisa estimular se a gente deseja ser relevante nesse tema. Do ponto de vista, então, da atuação nossa na área de investimento, a gente começou essa ação lá em 2000, aproximadamente, com uma coisa que a gente chamou de projeto Inovar. A gente tinha um braço olhando para a questão do empreendedorismo, ajudar os empreendedores, preparar os empreendedores. Olhamos, tinha outra coisa que olhava um pouco para o arcabouço institucional e para o marco legal e um terceiro que olhava para a questão do investidor, quer dizer, aquela coisa de você incentivar o capital a participar desse tipo de empreendimento. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A Aranha, certamente, acompanhei isso desde perto, conhece isso super bem, talvez comente um pouco sobre isso. Nós temos hoje alguma coisa em torno de 33 fundos investidos, foram mais de 200 empresas e essas empresas, elas trouxeram um resultado interessante, quer dizer, nós aportamos alguma coisa em torno de 650 milhões de reais e essa iniciativa conseguiu alavancar alguma coisa em torno de 5 bilhões de reais de investimento em empresas. E tem casos interessantes, tem fundos muito interessantes, tem empresas que desenvolveram produtos extremamente inovadores e o mercado hoje tem uma característica muito diferente daquilo que a gente encontrou há muitos anos atrás quando a gente iniciou essa história. O que a gente está fazendo de novo atualmente nessa área é uma iniciativa que a gente chama de Finep Startup em que a gente está olhando basicamente para empresas que já têm um produto desenvolvido, pelo menos, já deixou de ser uma ideia, tem que estar em escala de protótipo, tem que ser uma empresa já estabelecida, tem que ter pelo menos seis meses de vida mas tem que ser pequena, quer dizer, a gente está falando de uma coisa que está começando agora, 3.6. A gente pode aportar até um milhão de reais nessa empresa, é um investimento com um contrato de opção que simplifica enormemente o processo de avaliação, de análise, elimina toda aquela parte do diligence, auditoria, essas coisas, isso fica para uma etapa posterior e a gente faz um acompanhamento mensal dessas empresas. Nós fizemos duas rodadas, a gente incentiva fortemente a participação de investidores anjos, fizemos já duas rodadas, tivemos aí numa primeira rodada mais de 500 empresas que se habilitaram e no final das contas investimos em 19 empresas, estamos finalizando agora uma segunda rodada, foram 366 ou 388 empresas, selecionamos 75, estamos finalizando a avaliação dessas 75 e a ideia é que a gente possa investir em 25 dentro dessa modalidade de conversão em participação futura. Então era um pouco isso que eu queria contar, obrigado, fico aí à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Aplausos 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma